Saudações, caros e caras, bem-vindo a mais um momento sobre a redação Enem. E hoje vamos tratar de um momento essencial, de um tema essencial para a sua redação, que é o planejamento textual, que para mim e para vocês também não podem deixar de existir. Por quê? Porque é uma estratégia fundamental para uma redação de excelência. Lembre-se, quando você for fazer sua prova, você tem que tentar manter aquela atenção produtiva, não o nervosismo. Atenção. Chega antes um pouco no local da prova, senta, equilibra aquela energia que está ali. Quando receber sua prova, verifique se está tudo ok e vá lá no finalzinho, onde tem a proposta de redação e leia os textos motivadores, tá certo? Aí você vai começar aqui a sua distribuição de tempo. É essencial, viu, gente? É essencial. Você vai ter mais ou menos uma hora e meia para fazer sua redação, para dar tempo qualitativo para fazer as questões objetivas. Então, nesse momento, você vai ler o tema e os textos motivadores. Vai fazer suas primeiras anotações e deixa lá um pouquinho, tá certo? Fechou? Aí vem mais dez minutos para o planejamento textual. O planejamento textual é o alvo da aula de hoje, tá certo? É a organização dessas ideias antes do seu texto propriamente dito, que é o rascunho. Muita gente pensa que é a versão definitiva. Não, o seu texto, 90% dele está no seu rascunho. Terminou o seu rascunho, o seu rascunho está ali, naquela medida de quê? Criatividade e formalidade. Você vai ter que dar um equilíbrio aqui. Você está escrevendo e está criando, então vai passar algumas falhas. Ou de ortografia, ou de pontuação, ou de acentuação. E onde é que você vai controlar isso? Em dez minutos, revisão do rascunho, certo? Aí respira. Se der tempo, está legal o tempo. Pede ao fiscal, fiscal, por favor. Você vai sair, vai pedir para ir ao banheiro, toma aquela água, volta. E com a cabeça limpa, tá certo? Vai fazer a sua versão definitiva. Sua melhor letra, seu melhor espaçamento. Quem corrige sua redação não é um robô, é uma pessoa. Então ela precisa saber que sua letra está bem legível e que os espaços estão bem distribuídos, certo? Impressione já pela parte estética. Fechou em mais ou menos uma hora e trinta minutos sua redação. Aconselho não fazê-la logo no começo e nem no final. Faça no meio. Uma hora mais ou menos de prova objetiva, você começa a fazer sua redação. Vamos para a prática aqui. Vamos planejar o nosso texto. Muita gente pergunta assim, Antônio Carlos, qual é a dica de tema do Enem desse ano? Esse ano, por algum motivo, gente, me veio isso aqui, a questão da desmofia corporal frente às redes sociais no Brasil odierno. O que é a desmofia corporal? Eu vejo meu corpo de alguma maneira que eu não gosto. Meu nariz, ou minha sobrancelha, ou meu rosto, sei lá, um braço, alguma parte do meu corpo, minha barrilha. E isso me faz se sentir mal, certo? Isso é uma questão de identidade. Uma coisa muito séria em nosso país e no mundo. Lembre-se, está aí na nossa segunda aula, segundo o card, a estrutura. Introdução, desenvolvimento, conclusão e cada partezinha. No planejamento não é o seu texto. Você vai botar partezinhas desse texto. Não com sua melhor letra. Qualquer partezinha branca da prova dá para fazer o seu planejamento textual. Na contextualização, lembre-se, você tem que entrar na cabeça do seu leitor. E para entrar na cabeça do seu leitor, ou usando algo nosso, no juízo do seu leitor, você tem que dar um spoiler. Um spoiler do que vai ser o tema. E para a desmofia corporal, ninguém melhor do que Pretty Hurts de Beyoncé. Certo? A beleza machuca. Gente, é perfeito para a desmofia corporal. Porque tem um trechinho que diz que o que precisa de plástica não é o corpo, é a mente. Saca isso, gente? Não é o corpo, é a mente. Delimita-se com o próprio tema, como você vai ver lá no segundo card. E eu vou defender meu ponto de vista, a tese. Então, o que influencia a desmofia corporal hoje? Para mim, com certeza, as redes sociais. As redes sociais nos fazem buscar padrões que às vezes não são os nossos. Certo? E a segunda base é uma espécie de consequência da primeira. É uma busca de um padrão estético que também não é o meu. Não é o meu. Então, para defender a primeira base, eu tenho o parágrafo argumentativo 1 no desenvolvimento. Minha estratégia argumentativa, o dilema das redes. O documentário, dilema das redes. Lá você vai ver que tem um dos personagens que não consegue mais se ver sem filtro. E ela é apresentada para os CEOs, ex-CEOs do Facebook e do Google. E você vê que isso tudo é montado para manter o engajamento, tá certo? E eu mudar de postura. Para a segunda base, que é a busca de um padrão estético, vamos colocar aqui a salvação do belo, do filósofo Bill Shuham, certo? Que é a estética do liso. Tudo que fugir ao liso não me interessa. Então, eu tenho duas bases, defendidas por duas estratégias argumentativas, e eu vou solucionar. Como é que eu faço para quebrar um pouco a influência das redes? Eu tenho que responsabilizá-las. Responsabilizá-las. O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Ciência e da Tecnologia, deve o quê? Qual é a ação? Fiscalizar essas redes, por meio também de algoritmos. Se eles usam algoritmos, nós também vamos usar algoritmos. Afim de quê? De responsabilizar as redes sociais. É uma questão de saúde pública. Por isso que o Ministério da Saúde está aqui, certo? A saúde no Brasil é um direito de todos e dever do Estado. Na segunda base, que eu tenho que me defender, né? Por que eu tenho que ter um padrão estético, tá certo? Olha lá. Eu vou trazer o MEC, o Ministério da Educação, junto com as escolas, promovendo o quê? Um processo crítico reflexivo, desde a educação infantil até o ensino médio, tá certo? Com aulas, debates e situações, problemas, para quê? Para construir uma consciência de identidade. E com essa consciência construída, eu não caio na esparrela da desmofia corporal. Então aqui, gente, grave muito bem esse quadro, print, se for necessário. Nele você vai ter os seus melhores caminhos antes de produzir a sua redação. Tenho certeza que quando você concretizar a sua redação, ela virá com aquela nota tão esperada, aquele mil tão esperado. Um excelente Enem, uma excelente redação e até o próximo ano, se Deus quiser.